O que é isso? 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 na Câmara, no texto, nas bases daquilo que foi aprovado pelo Senado. Então, esse foi um primeiro ponto de pauta, os temas relacionados ao Congresso Nacional, tanto a pauta da Câmara quanto a pauta do Senado. Quero reforçar, na Câmara, tranca a pauta já, taxação de fundos offshore e fundos exclusivos, o governo tem acordo com o relatório apresentado pelo relator Pedro Paulo, tem conversado com as bancadas, há marcado para ser votado na semana que vem, na última semana os líderes trataram, junto com o presidente, a possibilidade de votar essa semana, na medida que tranca a pauta, vamos continuar dialogando, se posso votar essa semana ou próxima semana, o fundamental é que tenha um relatório acordado com o governo, a expectativa é que a gente possa aprovar a taxação dos fundos offshore, os fundos exclusivos, que são chamados fundos dos super ricos no país, para que possam contribuir para o desenvolvimento econômico do país, arrecadando recursos importantes para os investimentos no nosso país. Na pauta do Senado, nós vamos trabalhar para ver se a gente consegue votar o mais rápido possível, a regulação da taxação das apostas eletrônicas e o debate do relatório da reforma tributária. Nós temos também essa semana a apresentação do relatório final da CPMI, que, na nossa opinião, vai sacramentar, botar uma pá de cal definitiva naquela teoria terraplanista que tentava responsabilizar o governo, o Congresso Nacional e o Supremo pelos atos golpistas, os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O relatório, a relatora Elisiane Gama, a expectativa de que esse relatório, sacramente de vez, aquela teoria terraplanista, dê uma pá de cal naquela teoria, como nós dissemos desde o começo, acabando com aquela teoria de uma certa extrema direita que passou pano para os atos golpistas e terroristas do dia 8 de janeiro, que fique cada vez mais evidente e possa indiciar todos aqueles que, nos relatórios, nos depoimentos, reuniram evidências de que planejaram, executaram ou financiaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Então, vamos acompanhar de perto a apresentação do relatório, a expectativa de votação também do relatório, ainda essa semana, do relatório da CPMI. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que o presidente Lula vem fazendo desde a semana passada, trabalhando diariamente, permanentemente, por videoconferência, por ligação telefônica, ele vem monitorando, junto ao vice-presidente Alckmin, as ações do governo federal de apoio à situação da seca no Amazonas, situação das enchentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Ministério da Integração já monitora a situação do Paraná e interior de São Paulo. Então, o presidente foi dar um relato da situação dessas quatro regiões. Nós temos hoje, no estado do Amazonas, a ministra da Saúde, está lá hoje no Amazonas, junto com o governo do estado, junto com as prefeituras, vai anunciar investimentos importantes de socorro e de apoio às ações na área da saúde no estado do Amazonas. Já foi lá a ministra do meio ambiente, o ministro da integração, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério das Cidades, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, todos os ministérios envolvidos nessa ação no estado do Amazonas. E o presidente solicitou ao vice-presidente Alckmin que continuasse em contato direto com o governo do estado. Estamos à disposição, inclusive, para termos reuniões essa semana de monitoramento das ações que estão sendo desenvolvidas no estado do Amazonas. Também no caso de Santa Catarina, já foi lá o Ministério da Integração, o ministro Valdez, a ministra Marina. Nós estaremos no próximo sábado, o Ministério das Relações Institucionais, numa ação junto ao governo do estado e aos prefeitos e prefeitas de Santa Catarina. Então, ao longo da semana, vamos continuar monitorando as ações, as medidas de ações de apoio do governo federal. Estamos preparados para, no próximo sábado, estar lá, junto, numa agenda, junto com o governo do estado, os prefeitos e prefeitas de Santa Catarina, para reforçar as ações, continuar monitorando essas ações. O presidente Lula tem tido uma preocupação especial, ao longo desse período, em acompanhamento, trabalhando diariamente no acompanhamento e monitoramento das ações. E o terceiro ponto é um conjunto de anúncios que devemos ter durante a semana. Essa semana completa, 20 anos do Programa de Aquisição de Alimentos, 20 anos do Bolsa Família, tem ações do Minha Casa Minha Vida. Nós aprovamos, no Congresso Nacional, a lei que cria o Pacto de Retomada de Obras na área da Educação, Saúde e Cultura. Isso está vindo para a sanção presidencial. Então, temos preparado, junto com o Ministério da Educação também, junto com a sanção, podemos ter um conjunto de ações já de retomada de obras que ficaram paralisadas. Informamos também ao presidente o andamento do processo de seleção do novo PAC, dos projetos que os municípios e estados estão apresentando. E o ministro Rui Costa hoje está no Rio Grande do Norte, então as agendas do Ministério da Casa Civil também de lançamento dos PACs nos estados. Não só lançamento para empresários, prefeitos, mas visita a obras, monitorando, mostrando que o novo PAC já está em andamento, um acompanhamento permanente das ações do novo PAC. Então, esse é o resumo aqui da reunião que realizamos hoje pela manhã e fico à disposição de vocês sobre alguma dúvida. Um pouco para a questão da guerra. Ah, sim, desculpa. Foi debatido. Foi. E também se os demais países pediram ajuda ao Brasil para poder repatriar e trazer, resgatar pessoas na área de gás. Não, isso eu não falei aqui porque o Ministério das Relações Exteriores tem mantido a imprensa, a população brasileira informada sobre todas as ações, mas foi feito, sim, um balanço, tanto pelo ministro Mauro Vieira, quanto pelo ministro José Múcio, quanto pelo assessor especial César Samorim, primeiro das ações humanitárias de repatriação dos brasileiros. A prioridade absoluta do governo federal, do governo brasileiro, é salvar vidas, é trabalhar permanentemente, trabalhar pelo cessar fogo humanitário na região, para salvar vidas, salvar vidas, pelo apelo que o presidente Lula já fez internacionalmente, da liberação dos reféns, sobretudo crianças e mulheres, e de repatriação dos brasileiros. Então, o ministro Mauro Vieira deu um relato sobre isso, o ministro José Múcio também, das operações de retorno ao Brasil. Continuam essas operações, na medida que tivermos ainda brasileiros retornarem ao nosso país, para que a gente possa ser repatriados. O Brasil tem sido exemplo nessa ação de repatriação, foi a ação mais rápida na história da FAB de repatriação de brasileiros. O Brasil foi o primeiro país a repatriar seus brasileiros para o nosso país, e essas ações continuam. Continua também a mobilização de todo o Ministério das Relações Exteriores, no sentido da liberação de brasileiros que estavam na faixa de Gaza, já estão no sul da faixa de Gaza, muito próximo já da fronteira, o Ministério das Relações Exteriores tem mantido vocês informados sobre esses tratativos. Três embaixadores, embaixador brasileiro no Egito, em Israel e Palestina, estão mobilizados tratando disso. Temos cerca de 30 brasileiros já, estão alocados em uma casa, inclusive toda a parte de logística garantida pela Embaixada Brasileira e todo o esforço de liberação desses brasileiros continuam as tratativas em relação a isso. Outros países da América do Sul solicitaram apoio do Brasil desde a semana passada, mas nesse momento nós estamos concentrados em repatriar primeiro os brasileiros. Então, alguns países da América do Sul solicitaram, se pudesse ter apoio, a nossa concentração absoluta agora, natural, seja repatriar os brasileiros e brasileiras. Posteriormente a isso, certamente o governo brasileiro pode continuar apoiando de forma cooperativa em outros países. Então, foi dado informe sobre isso, e demais atualização dessa condição, o próprio Ministério das Relações Exteriores pode informar a vocês. E o que está ajudando agora, neste momento, ao outro país? Nós estamos ajudando agora, o avião está à disposição de repatriar os brasileiros. Em primeiro lugar, cabe à Força Aérea Brasileira repatriar os brasileiros. Todo esforço tem sido nesse sentido, essa é a prioridade absoluta, várias operações, vários aviões já foram, vão continuar até que o último brasileiro que tenha vontade de voltar para o Brasil possa ser repatriado, essa é a prioridade absoluta nossa. Mais alguém, além da Argentina, do Paraguai, pediu apoio, mais algum país vizinho? País, países vizinhos, Paraguai, o próprio Chile também pediu, mas já está resolvendo de uma outra forma, conseguiu condições para os seus países, o senhor Itamaraty pode informar vocês. Ministro, em relação ao marco federal, o presidente vai ficar de novo, como é que o presidente vai fazer? O texto já veio para os ministérios, os ministérios, estão vários ministérios envolvidos, nós estamos aguardando a manifestação dos ministérios, temos até o dia 20 de outubro, é o prazo limite para essa decisão, os vários ministérios estão começando a se posicionar, terá uma reunião, o Casa Civil, nós, a SRI, durante a semana para tomar uma decisão final. Agora, não tenho dúvida, o presidente tem compromisso com os direitos dos povos indígenas e compromisso com a Constituição brasileira. Então, a postura do presidente sempre será de compromisso com os direitos dos povos indígenas, com a proteção das terras indígenas, que não são terras dos indígenas, são terras do povo brasileiro, do patrimônio brasileiro. Então, o projeto aprovado no Congresso tem uma série de penduricalhos que agridem, inclusive, terras já demarcadas, identificadas como terras indígenas, desde propósito de retorno dessas terras, retirar dessas terras das populações indígenas, de permitir práticas que não são aprovadas, inclusive, nos textos constitucionais. Então, tem um conjunto de penduricalhos, está sendo avaliado pelos vários ministérios, certamente a posição do presidente Lula será sempre a posição de defender a Constituição, defender os direitos que estão garantidos na Constituição brasileira, e compreender que as terras indígenas têm um valor para o conjunto do povo brasileiro, para a União, é um patrimônio da União, e é um ativo muito importante nesse momento que o Brasil assume um protagonismo mundial no enfrentamento à agenda das mudanças climáticas. O Brasil tem conseguido atrair investimentos exatamente por ter essa compreensão de que meio ambiente e desenvolvimento econômico podem caminhar juntos. E as terras indígenas têm um papel importante na proteção ambiental do país, na proteção da nossa biodiversidade, da nossa diversidade cultural, um ativo muito importante, inclusive, para o desenvolvimento econômico brasileiro. Ministro, o presidente, na próxima semana, ele já vem desfachar aqui do Banal? Não, o presidente vai continuar seguindo as orientações médicas. As orientações médicas reforçam, continuar na programação das orientações médicas, o presidente, ao longo dessa semana, continue trabalhando intensamente, como ele está fazendo, participando de reuniões, ligando para os seus ministros, fazendo agendas permanentes, mas a recomendação médica reforça que ele fique essa semana ainda no Palácio do Alvorada. Então, o presidente vai seguindo as recomendações médicas. Na medida que as recomendações médicas possam mudar, aí muda a agenda. Mas o trabalho está intenso. O presidente, na semana passada, fez reuniões diárias, conosco fez reuniões todos os dias, por videoconferência. Abriu a semana, hoje, com a reunião, envolvendo vários ministros, discutindo a pauta do Congresso na semana, a agenda do governo de anúncios, tanto do Bolsa Família, quanto do Programa de Acção de Alimentos, quanto do Pacto da Retomada de Obras da Educação. Então, tem tratado dos vários temas, trabalhando e monitorando as ações do Amazonas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Já solicitou, como eu disse, já orientou o ministro da Integração a monitorar a situação do Paraná e do interior de São Paulo. Ministro, a volta do presidente aqui para o Conalto, pode destravar as maniações para a Caixa e para a Casa? Não, não tem nenhuma relação com isso, gente. O presidente está trabalhando normalmente, ativamente, lá do Alvorada, participando de reuniões, discussões sobre isso, e está focado nesse momento naquilo que nós temos que estar focado. Tem alguma previsão? Nesse momento, o nosso foco do governo, neste momento, o foco do presidente do governo é cuidar da situação do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, das situações de tragédias que estão acometendo esses estados. Então, o presidente tem orientado os ministros em relação a isso. Segundo, cuidar de salvar a vida de brasileiros e brasileiras que estão no território de conflito Israel e Palestina. Trabalhar intensamente, como tem feito desde o começo, na sua ação diplomática, ligou para o presidente de Israel, ligou para o presidente da Autoridade Palestina, tem falado com outros presidentes do mundo inteiro, tem monitorado a atuação do Ministério das Relações Exteriores em relação a isso, dialogado sobre a ação do Ministério das Relações Exteriores. Então, o foco nosso é esse. E no nosso debate do Congresso Nacional, o nosso foco, nesse momento, é continuar aprovando as medidas que consolidam essa recuperação econômica do país. O objeto da reunião nossa hoje, o foco do presidente Lula nesse momento é cuidar da situação do Amazonas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, continuar mobilizando a presença dos ministros do governo federal lá, estimulando e orientando o vice-presidente Alckmin a coordenar ações. Não está descartada novas idas de ministros. Como eu falei, eu vou para Santa Catarina essa semana, outros ministros podem ir para esses estados, se for necessário. Estamos programando reuniões aqui, terça, quarta e quinta, com as bancadas desses estados, eventualmente com os governos estaduais, para continuarmos nessas ações. Esse é o foco da ação do presidente Lula nessa semana. E o foco em salvar a vida de brasileiros, fazer reforçar esse apelo mundial pela cessação de fogo humanitária no território lá de Israel e Palestina, para a gente salvar vidas, liberar crianças e mulheres, especialmente, então, na condição de reféns, e trabalhar intensamente para a paz nesse território. Esse é o foco do governo. Além disso, tem uma série de agendas relacionadas aos 20 anos do Bolsa Família, 20 anos do Programa de Acquistão de Alimentos, que vão estar nos sendo a prioridade nessa semana. Obrigada, gente. Ele vai aparecer no telão mesmo, nas quatro horas, está de presidente Lula, vai aparecer no telão? Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.